Fica-se bem! Isso! Sobre assim! Boa! Hoje eu falo... Hoje eu falo que eu estava tentando falar... Mas tu dizeste que conseguiu e conseguiste! Viste? Eu falo depois do ano e consegui que eu consegui. Marino! Lá! Um... Obrigado. E agora ela já trocou os pés. Já trocou os pés. Se calhar com sapatilha é mais difícil. E agora ela trocou os pés. O que é? O que é? O que é? Segura-te. O que é? É o vento. A culpa é do vento. Estou a perna à outra. Não vai para cima. Sobe. Não, não pode-se tirar o pé daí. Tens que pôr os pés no... Eu não mudo os pés. Que vergonha. Mete os pés aí nesses coisas filho. E segura-te no... Olha aí esse grande... Isso. Vai. Agora põe o pé noutro sítio. Isso vá. Tens que aproveitar tudo. Isso escorrega se calhar com uns ténis. Vejaste antes. Digo eu. Está claro. Parece o Homem-Aranha. Olha o pé direito. Põe o pé no outro. O esquerdo aí nesse aí. Isso. Vejaste? Não. 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 É só. É que arranha isto um bocado. Estás pesado. Põe os pés. Aí em cima do... Afonso. Sim. Já chegaste aí em cima, certo? Sim. Agora para chegar. Como eu disse. As duas mãos na corda está à frente. Estica-te as perras. Descemente assim. Os pés vão passar para a parede. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL